Música Música Boa tarde a todos e todas, eu sou Nivaldo Andrade, professor e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA e tenho a honra de estar aqui mediando essa mesa, que foi uma iniciativa do nosso doutorando Ian Graco para discutir um tema absolutamente atual, que é o tema do patrimônio cultural sensível e das disputas pela memória no tempo presente. No momento político em que as principais autoridades do país querem rediscutir a existência de uma ditadura que matou milhares de pessoas, a gente se coloca a questão de o que é que nós fizemos de errado nos últimos 30 anos para que não se tenha plena e absoluta clareza do que ocorreu aqui durante a ditadura militar. Especialmente se a gente confronta isso com o que aconteceu em outros países não distantes, mas aqui ao lado, Argentina, Uruguai, Chile, em que esse tema da memória da ditadura, só para citar um dos exemplos do patrimônio cultural sensível e das disputas pela memória mais candentes, como eles trataram e têm tratado esse tema. A existência de um grande museu em Santiago do Chile, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, projetado por um grupo de arquitetos brasileiros, o Estúdio América, a existência de outros espaços semelhantes também no Uruguai e na Argentina, fazem com que essa memória não possa ser esquecida. Esse é um tema absolutamente atual para o Brasil de 2021, infelizmente, assim como é atual também a discussão sobre os monumentos que honram personagens que a história precisa rever o seu papel e o que fazer com relação a esses monumentos. Então, esse tema não poderia ser mais atual, a gente tem visto ele na imprensa e nos grandes meios diariamente e vamos discutir a partir do olhar de alguns especialistas. Nós temos aqui três pessoas que têm trabalhado, três pesquisadores e pesquisadoras que têm trabalhado com esse tema. Débora Neves, Renato Simbalista e Angraco, a quem eu já agradeço por terem aceitado participar. Débora parece que sumiu aqui da tela rapidamente, mas deve voltar já, talvez tenha caído a conexão. Eu vou apresentá-los, então, eu ia apresentar a Débora primeiro, mas vou esperar ela voltar para apresentá-la. Vou apresentar Renato Simbalista, que é professor livre docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da FAUSP, professor do Programa de Mestrado em Cidades Inteligentes da Uninove e que integra a direção da Casa do Povo, além de coordenar o Grupo de Pesquisa Lugares de Memória e Consciência, um grupo de pesquisa da USP registrado no CNPq, e que organizou vários livros, dentre os quais Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo, que tem relação direta com o tema dessa mesa. Obrigado, Renato, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco hoje. É sempre um prazer contar com a sua colaboração. Vou esperar mais um pouquinho o Débora, vou apresentar, então, o Ian. Ian Graco é arquiteto e urbanista, é mestre em arquitetura e urbanismo, e doutorando pelo nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho o prazer de orientar a tese de doutorado de Ian, como orientei também o trabalho final de graduação. E ele atua em diversas áreas ligadas ao patrimônio, na gestão, fiscalização, diagnósticos e projetos e obras relativos à preservação do patrimônio cultural, tendo sido arquiteto durante cinco anos, de 2015 a 2020, do nosso Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, e atualmente é professor do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Senai Cimatec, aqui em Salvador, onde ele eleciona disciplinas de projeto, teoria e história. Débora, então, eu vou deixar para apresentá-la antes da fala dela, para que ela esteja presente. E eu vou, sem mais delongas, porque o tempo é curto, eu vou passar a palavra para o primeiro expositor, que é Ian Graco, na sequência, Renato e depois Débora. E, por favor, quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade para fazê-lo no chat do YouTube ou pelo Facebook, que nós faremos as perguntas aqui aos nossos palestrantes. Então, agradeço mais uma vez a presença dos três, do público, o apoio aqui dos nossos Vitória e Jefferson, que têm dado apoio importante, sem esses monitores, esse congresso seria impossível, e ele é um congresso imenso, são 900 mesas. A gente fez uma live ontem do nosso grupo de pesquisa, uma outra live, que já teve mais de 1.100 visualizações de ontem para cá, sobre intervenção no patrimônio, intervenção projetual no patrimônio. Então, é graças a essa equipe dedicada da UFBA, dos monitores, que a gente consegue viabilizar esse evento. Então, obrigado a todos e eu passo agora a palavra para Ian. Olá, boa tarde a todos. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, né, para a gente discutir nessa primeira fala. Bom, então, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa e agradecê-los mais uma vez pela presença, né, bem como ao público que está nos acompanhando. Essa fala faz parte da minha pesquisa, né, de doutorado, que trata da preservação da memória do terrorismo de Estado como patrimônio cultural sensível no Cone Sul, né. E aí, né, essa primeira fala vai se intitular O Atual Regime de Historicidade e os Desafios do Patrimônio Sensível. Então, para começar, eu gostaria de trazer aqui um conceito-chave, né, que inclusive está no título da mesa, né, que é o de regimes de historicidade, né. Esse é um conceito trazido pelo teórico francês, né, François Artaud, que vê, né, na... Em cada época, em cada comunidade, né, uma modalidade de consciência de si própria, né, que é chamado, né, desse regime de historicidade, né. É um conceito que aborda a história não a partir do passado, mas como resultante das relações entre o passado, presente e futuro, né, em cada tempo e em cada comunidade, né. Então, esse conceito é muito importante para a gente entender onde o campo do patrimônio se encontra, né, ou seja, como ele dialoga com o presente e as disputas, né, que esse tempo presente fomenta. Por exemplo, quando falamos de regime de historicidade antigo, né, falamos na história magistra vitae, né, história mestra da vida, né, um passado de glória que deve ser repetido. Então, nas sociedades clássicas, né, e naquelas que nasceram dessas sociedades clássicas, né, é conhecida, né, a existência de diversos monumentos e obras de arte que são dedicadas aos imperadores, aos governadores, aos deuses, às batalhas vencidas, né, não engloba eventos de ruína, anti-heróis, catástrofes, né, e existe até um termo chamado danatio memoria, né, que é a expressão em latim para a condenação da memória. A gente vê nessa imagem à esquerda aí, né, um exemplo de danatio memoria, né, o apagamento, né, dessas pessoas, né, ou desses eventos que são anti-eventos, digamos assim, anti-heróis, anti-heróicos. E aí, a ciência do patrimônio, ela vai surgir em um momento em que o Arthog vai chamar de regime de historicidade moderno. É o momento em que o progresso é representado pelo futuro, enquanto o presente trabalha a partir de combustíveis do passado. Se a gente for analisar o que o Bergson fala em matéria e memória, né, ele fala que o passado não é senão ideia. O presente é ideomotor. Então, o presente pega esse combustível do passado para gerar um progresso, né, e o regime de historicidade moderno segue até o momento em que Arthog identifica a queda do Muro de Berlim, né, até 1989, né, percebendo a mudança das relações das sociedades com o seu presente, né, passado e futuro. E nesse sentido, claro, né, o patrimônio cultural é afetado por essa mudança, né. Então, essa crise gerada pela supervelocidade dos processos contemporâneos de produção, desconstrução de memórias, produção e desconstrução de conhecimentos, né, em diversas áreas, né, intensifica esse processo que ele chama de presentismo. Então, acredita-se que a gente vive, né, em um regime de historicidade presente que vê o futuro não mais como um progresso, mas como uma ameaça, né, em uma relação tênue entre o inclusivo e o silenciador. Então, alguns autores acreditam que, por exemplo, a memória, na contemporaneidade, chega a suplantar a história, aquela cancelada pela historiografia clássica e positivista, né, ou seja, né, os relatos orais, né, tudo que não tá nos documentos, né, também entram nessa disputa pela memória, né. Então, o patrimônio para a Artog, né, seria o alter ego da memória. E sendo o alter ego da memória, né, que é algo que nos interessa particularmente nesse estudo, né, a gente precisa trabalhar nele, né, o presente como patrimônio. Então, a gente vê exemplificado nas imagens ao lado, né, a imagem da placa da ponte Onestino Guimarães, né, que era a ponte Costa e Silva, né, e após a mudança, né, do nome da ponte, a sociedade, né, quis que essa ponte voltasse ao nome Costa e Silva, né, que é o ditador, né, da, né, da, do nosso período de exceção, né. E, é, e aí a gente vê justamente essa disputa que ocorre no presente, né, de um passado que foi esquecido e que a gente vive somente o presente, né, um momento de crise que tem que, algo tem que ser mudado, mesmo que seja a qualquer custo, né. Então, o que é que o Todorov traz no seu texto, né? Festejar alegremente o esquecimento e nos contentar com os vãos prazeres do instante, né. E o Artog reuniu os arquivos atuais como se já fosse ontem, visto que estamos presos entre a amnésia e a vontade de não esquecer nada. Então, o tema da memória sensível e do patrimônio do tempo presente apresentam também uma outra problemática delicada ao se encontrar no limiar das incertezas, né, próprias ao contexto da história presente e imediata, né. Então, se a gente trouxer nessa citação do, né, a gente citando o Bedar-Ridá, né, que é um dos teóricos da história do tempo presente, uma história em ponto de interrogação, né. Então, aqueles documentos já consolidados, né, da história, né, de um passado mais distante, né, já foram revistos e repensados de inúmeras formas, né. Então, no campo da história presente, a gente não tem a possibilidade de saber o desfecho do tema, né. Então, a gente fala no momento que aquilo ocorre, a gente não tem outras análises por cima. E aí, quais são as ferramentas de lutas que possuímos, né, já que o patrimônio é o alter ego da memória, né, e como vimos, está em disputa, né. Então, eu gostaria, nessa fala aqui, não tratar de questões como tutela, tombamento, mas de questões que vêm bem antes do tombamento, né. Inclusive, o tombamento é uma ferramenta muito pautada, né, nesse regime de historicidade moderna, né. Gostaria de falar de fomentadores de memória, né. Então, dentro dessa miríade, né, eu gostaria de tratar da cidade e da arte, que é a relação entre cidade e arte como elementos de preservação da memória. Então, os espaços urbanos, né, na profusão de suas representações visuais, né, são estruturas privilegiadas para a construção de imaginários, né. Praças e parques, por exemplo, são lugares que permitem frear a velocidade da modernidade, bem como essa anestesia de sensibilidades, né. São espaços que incitam diálogos, né. Essa experiência cidadina, né, torna os espaços públicos potentes integrantes de uma política de memória, né. Então, eu trouxe aqui algumas citações, né. A memória espontânea, né, tanto volúvel em reproduzir quanto fiel em conservar, né, que é uma citação do Bergson, né. E do Argan, em História da Arte como História da Cidade, né, tudo que se oferece como fato histórico, no contexto urbano, é interpretável, suscetível de atribuição de valor, objeto de juízo. Então, para Anna Arendt, né, em seu livro A Condição Humana, né, de 58, o espaço público é o terreno comum a todos, né. É o modo como o ser humano provê a satisfação de exigências comuns. Nessa sua mesma obra, né, a Anna Arendt traz reflexões importantes, né, sobre o papel democrático desse espaço público, né, e por consequência a cidade, né. E aí a citação dela. Somente quando as pessoas podem ser vistas por muitas pessoas, numa variedade de aspectos, de sorte que os que estão à sua volta sabem que veem o mesmo, na mesma completa diversidade, pode a realidade do mundo manifestar-se de maneira real e fidedigna. Então, cresce que a paisagem urbana, compreendida como identidade, estrutura e significado, né, conforme os escritos do Lynch, né, em A Imagem da Cidade, né, atua como importante meio de resistência, né, com a passagem da memória de curto prazo à memória de longo prazo, né, a partir de um reconhecimento público e do desenvolvimento de narrativas, saberes, interpretações, em suma, de novas políticas de subjetivação. Então, é... os testemunhos de memória sensíveis se tornam um desafio, né, caras à área do patrimônio, né, saindo do tema da temporalidade, forma, estética, que são concepções clássicas do patrimônio, né, pra entrar numa seara mais abrangente que envolve valores afetivos, valores morais, né, então, é... esses... esses espaços, né, esses espaços que levam em conta esses valores, né, se tornam sítios de consciência, né, lugar onde essa memória, ela se torna, digamos assim, um espaço de expressão, um espaço de reflexão. Então, Bergson, né, destaca que a consciência não é mais que a característica do presente, né, ou seja, do atualmente vivido, daquilo que age, né, então, esses sítios de consciência são importantes ferramentas públicas de preservação da nossa cultura, em particular, a cultura latino-americana, né, que sofreu tantas explorações, né, esses lugares são germes de encontro, né, que contém, não, são germes de resistência que contém, né, lugares de encontro que contém germes de resistência. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de como, né, no continente, né, tem-se trabalhado essa memória, essa memória sensível, principalmente, com relação aos regimes de exceção, né, do século XX, né. Então, eu trouxe esse projeto aí, que é o Marcas de la Memoria, em Montevideo, que é um memorial difuso na cidade, como se fosse um museu descentralizado, com algumas informações nos passeios, praças, em toda a cidade, né, relembrando datas, eventos, pessoas desaparecidas, né, entre outras, né. É importante notar que essas placas, elas estão dispostas, entre bancos de concreto, que convidam a pausa, né, convidam a conversa, né, algo que era altamente repreendido nos regimes de exceção. Nós temos a criação de praças, por exemplo, na Argentina, a Praça 30 Mil Companheiros, que foi feita em frente, né, a um antigo centro de detenção clandestina. O Parque de la Memoria, também, na capital portenha, né, que está localizado a 70 metros do Rio La Plata, quer dizer, né, na borda do Rio La Plata, onde vários presos políticos foram lançados de aviões, né, uma ação conhecida como Vuelos de la Muerte, né, o Voos da Morte, né, que é esse espaço, que é um oásis para reflexão, campo aberto, a pouco quilômetro, a pouco quilômetro, né, quilômetros do centro de Buenos Aires, né. Então, a gente só ouve o vazio e o vento, praticamente, aí no Parque de la Memoria, né. E aqui cabe ressaltar que esse parque é permeado da arquitetura da arte contemporânea, perdão, né, é permeado de arte contemporânea, né. Então, essa volubilidade das expressões artísticas em diálogo com a espontaneidade da experiência cidadina, né, tornam essa arte urbana uma potente integrante de uma política de memória. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, esse aqui é o exemplo do artista argentino Nicolás Guanini, né, que por meio desses pilares brancos, né, ele faz um jogo com a imagem do pai, né, com a foto do pai desaparecido, né, então ao percorrer o parque o visitante olha a escultura por múltiplos pontos de vista, né, às vezes ele consegue ver a imagem do pai, às vezes não, né, essa é uma obra que é uma intervenção urbana, né, mas não é uma intervenção de arquitetura, é uma performance, é uma foto performance do Elias Adasmi, que foi feito em 79 no Chile, né, são imagens que constroem uma cartografia da dor, sobrepondo o corpo do artista ao mapa do Chile em posições que remetem a práticas de tortura, né, então essas imagens eram coladas em vários muros da cidade, né, e o que o Elias Adasmi faz como parte dessa obra, né, expor o tempo em que essas imagens conseguiam permanecer na rua, já que elas eram arrancadas pelos policiais ou mesmo os partidários do regime. Esse é um mural do Pavel Eguês, chamado Grito de la Memoria, em Quito, né, que é como se fosse uma guernica latino-americana, né, digamos assim, né, que tem vários personagens dos regimes de exceção em Latinoamérica, né, então nós temos as Madres de La Plaza de Macho, nós temos Pinochet, Rafael Videla, né, e fica em uma avenida muito movimentada em Quito, né. Aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte, tem um painel do artista visual Rudá Lemos, em parceria com Marconi Marques, né, que é um painel em frente, ao lado do muro do DOPS, né, em Belo Horizonte, né. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Rudá, né, e ele colocou isso pra gente, né, essa citação. Que pintura a gente quer deixar na frente de um DOPS? O que a gente quer dizer ou o que a gente quer curar naquele espaço ali em que tantas pessoas morreram, em tantas pessoas foram torturadas? Por que depois do DOPS lá virou um centro de remanejamento de presidiárias? Uma prisão feminina. Os casos que tem lá de abuso, de estupro, de tortura, vão para além da época da ditadura. Como pintar a fachada de um lugar desse? Que energia a gente quer girar aqui, né? Então, mais uma vez, trazendo essa problemática do tempo presente. Então, é um edifício que não somente serviu à ditadura, mas serviu a outros, mais à frente, né, a outros, a outras quebras, né, de dignidade humana. Então, é isso, né, essa maleabilidade, né, da história, nesse processo, né, maleável o tempo inteiro. E aí, assim como a arte representa um potente integrante de uma política de memória sensível, né, a ressignificação de obras de arte dita hegemônicas, também é uma ferramenta dessa disputa, né? E a arte contemporânea tem papel fundamental nesse diálogo, né? E essa discussão esteve muito em voga no ano passado, como o professor Nivaldo falou no início, né? Então, eu trouxe aqui a imagem, né, da derrubada do Edward Colston, né, desse comerciante de pessoas escravizadas, né, que jurou essa discussão. E aí surge a pergunta, né, o que fazer com esses monumentos, né? A sua derrubada também não seria um apagamento, né? Então, a arte contemporânea tem esse papel fundamental de luta pela memória, também, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, os ensacamentos do grupo brasileiro Três e Nós Três, né, que em 79 ensacou 68 estátuas públicas em São Paulo, né, nessa alusão às técnicas de tortura, né? E no ano retrasado, se não me engano, né, essas inúmeras manifestações que ocorreram no Chile, né, que desencadearam essa disputa pela memória, tendo como alvo diversos monumentos da capital. Então, esse monumento aí que eu tô mostrando na tela, né, do general Manuel Baquedano, né, encontrava-se no centro, né, no epicentro do movimento e sofreu várias intervenções, às vezes era colorido, às vezes era vermelho, né, até chamaram ele de monumento camaleão, né? Então, é... essas manifestações visibilizam um monumento que não possui mediação no espaço urbano, né? Tá no espaço urbano, mas não possui mediação. Então, poucos questionam os seus significados, né? Qual a importância do general Baquedano para o povo chileno? Em 2019, né, na cidade do México, diversas manifestações ocorreram contra o feminicídio, né? Então, na ocasião, né, houve, né, três casos de estupros, né, na cidade, então, uma delas era uma menor, né, envolvendo policiais na cidade do México, e aí houve essa grande manifestação, né? E aí, vários monumentos foram pichados, inclusive esse chamado de Ángel de la Independencia, né? Então, logo após, houve uma movimentação, né, para que ele fosse restaurado, né, mas um coletivo, as restauradoras com glitter, o nome do coletivo, né, composto por restauradoras, historiadoras, arquitetas, reivindicaram que o monumento permanecesse assim, né? Não permaneceu, mas para lembrar a data, algumas artistas fizeram modelos 3D desse monumento, assim como eles se encontravam. Então, vocês podem ver aqui na foto da esquerda, uma fotogrametria, né, desse monumento e à direita, né, como ele se encontrava na época, né? Outras intervenções interessantes, né, do Andrés Duran, que reinterpreta essas estátuas por meio da base, né, repropondo a base, né, isso são fotos montagens, né? E para concluir, né, acreditamos que no presentismo, né, nos encontramos nessa arena de conflito de memórias, né? Uma arena de conflitos no tempo presente, né? Então, essa arena é o problema, é a questão central do tema, né? O valor não está nas coisas, mas nas práticas sociais, né? E quem atribui os valores culturais é a sociedade. E aí, a gente não tem como não citar a questão do juízo de valor sem tocar na teoria do Hegel, né, do culto moderno aos monumentos, né? Então, aqui no presentismo, né, temos novos juízos de valor. Nosso maior trabalho é fomentar a reflexão sobre esses novos valores, né? O patrimônio é um ato político, e é o alter ego da memória, como diz Artog. Transforma-se em ferramenta fundamental nesses processos e na política de preservação dessa memória sensível, né? Então, é importante a gente desconstruir concepções clássicas da área, né, para gerar novas políticas e novos modos de preservação, né? O Piano Bezerra de Menezes, né, no seu texto O Campo do Patrimônio Cultural, uma revisão de premissas, reitera que os valores a serem reconhecidos são os mais diversos, né? Que vão desde os valores cognitivos, afetivos, pragmáticos, mas, sobretudo, né, quando pensamos em memórias sensíveis, a gente tem que pensar nos valores éticos, das relações e interações sociais e proposições de diálogo com referência ao lugar do outro, né? Uma ação do presente na construção de uma consciência sobre o passado recente, servindo, além disso, como um contrapeso às subversões da democracia em tempos autoritários. Obrigado. Muito obrigado, Ian. Acho que deu uma excelente introdução aqui para o debate. Eu passo agora a palavra para Renato Simbalista, da USP. Por favor, Renato. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Nivaldo, professor Ian e Débora, que é uma pessoa que, além de ser minha colaboradora, amiga, eu admiro enormemente o trabalho e fonte primária de quem eu aprendo um monte de coisa. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu preparei aqui uma apresentação. Vamos ver se eu consigo. Um minuto. 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 Estão vendo? Sim, está compartilhado. Beleza. A apresentação que eu preparei para vocês é uma apresentação bastante investigativa, denominada Frentes da Memória, que pensa quais são as frentes a partir das quais a gente pode construir as nossas disputas pela memória, mobilizar a memória em função de construir transformações sociais. E eu trouxe aqui três frentes, interpretar, dialogar e reparar. Eu fiquei com vontade de fazer uma quarta frente, mas ela ia ficar muito comprida, até eu posso falar um pouquinho sobre ela, chamada Institucionalizar, mas não ia dar tempo de apresentar. Essa quarta frente fica para um outro momento. Eu fiquei muito entusiasmado com a apresentação do Ian, e que mostra que nós realmente estamos em um patamar muito diferente do que aquele que nós estávamos há alguns anos atrás, nos estudos e na própria atuação sobre a memória. Em 2013, eu construí o meu grupo de pesquisa, chamado Lugares de Memória e Consciência, na FAUSP, e eu tive a paciência de olhar aquele diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, que tem, sei lá, 30, 40 mil grupos, com aquelas palavras-chave, lugar de memória, lugar de consciência. Fui botando, fui colocando, e naquele momento, eu tinha muito orgulho de falar, não existia nenhum grupo de pesquisa estruturado sob a perspectiva do lugar de memória ou do lugar de consciência, nos termos que o Ian colocou. Existiam vários projetos de pesquisa, e vários pesquisadores e publicações nesta área, mas não existia nenhum grupo de pesquisa centrado nas investigações do campo de memória e de lugares de consciência com uma centralidade, com o seu recorte essencial. Isso aparecia com pesquisas específicas em alguns grupos, grupos que trabalhavam com patrimônio, grupos que trabalhavam com memória, grupos que trabalhavam com história da ditadura, grupos que trabalhavam com direitos humanos. Mas essa intersecção, que constitui mesmo o campo de conhecimento, naquele momento não existia. Eu não voltei a fazer essa pesquisa, mas eu sou capaz de apostar que hoje em dia já existam esses grupos. E o amadurecimento das pesquisas, o amadurecimento do nosso repertório a respeito de todas essas práticas, ele que me diz que isso aconteceu. O que é, por um lado, uma coisa muito bacana, mostrar que esse campo de estudos, que não é o campo dos direitos humanos, ele faz parte, ele se relaciona, mas não é, ele não é o campo dos estudos do patrimônio, ele se relaciona com ele, mas não é o mesmo, e ele também não é o campo de estudos da memória, se relaciona, mas não é ele, é o campo de estudo dos lugares de memória, dos lugares de consciência. Eu acho que é muito legal a gente perceber que isso, como campo, como especificidade, amadureceu. Por outro lado, para nós, que estamos com a atribuição de refletir e de incidir sobre a sociedade, traz desafios que são desafios de continuidade, de estar pontuando na frente do debate. E por isso que eu estou trazendo essa questão das frentes da memória, usando uma imagem que me chocou muito, mas não me surpreendeu muito, que circulou nas redes sociais nesta semana. Um ato no Rio de Janeiro, em apoio ao deputado Daniel Silveira, que é aquele deputado que foi preso por, e na verdade ele foi sacrificado pelos três poderes, judiciário, legislativo e sem nenhuma busca de defesa por parte do executivo, que estava defendendo rupturas institucionais, aí sim, ameaçando, a gente conhece a situação política em que nós estamos. O que me parece muito interessante, e muito trágico, na verdade, mas é também muito interessante, é que essa pessoa, que eu não sei nomear quem é esse apoiador do Daniel Silveira, mas todos nós conhecemos essas pessoas que realmente são, apareceram com uma força política muito conservadora, muito reacionária, laudatória, ditadura, e me surpreendeu muito eles utilizarem o léxico, o repertório nosso, que a esquerda usou para fazer atos de reparação, de memorialização e assim por diante. A placa que circula mais é a placa da Marielle Franco, e não é por acaso que isso está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, onde teve até aquele episódio do, se não me engano, vereador, não sei se é esse mesmo o Daniel Silveira, mas acho que não é certamente, poderia ser, que quebrou a placa da, uma placa de rua, com o nome da Marielle Franco. Ou seja, estamos perante um desafio aqui, nós podemos criar e construir... Foi o próprio Daniel Silveira? Ah, foi ele, olha, pronto. Então, foi ele. Essa, eu não juntei as duas coisas. Ele deu uma prioridade justamente aí, ele tornou-se conhecido justamente a partir desse quadro. Ah, tá, essa parte eu perdi, essa parte eu perdi, gente. Beleza. Só fortalece aqui o meu argumento. Qual que é? A gente pode produzir os artefatos que a gente quiser, as leituras que a gente quiser, e com o orgulho que a gente quiser, que aqueles que não estão querendo construir a mesma sociedade que nós estamos querendo construir, eles podem se inspirar, e eles podem replicar, e eles podem usar este mesmo léxico, esse mesmo repertório. E para mim, certamente, vai ser muito, muito improvável que a gente consiga conversar com esse rapaz que está empunhando essa placa, mas eu queria muito saber com quem ele está conversando, quem está lendo isso, e eu acho que nós temos a responsabilidade e obrigação de saber quem está lendo isso, e o que acha, e qual é a... Certamente eu conheço, vocês certamente conhecem, um punhado de pessoas para quem este rapaz empunhando esta placa diz tanto, ou diz tão pouco, quanto algum de nós empunhando a placa da Marielle Franco. Estas pessoas, elas estão sendo acessadas tanto pelos nossos artefatos, quanto pelos artefatos que outros grupos sociais que querem construir outras sociedades que não as nossas estão também construídas. Essa é a minha presente obsessão. Eu acho que nós avançamos enormemente na construção deste léxico, mas nós estamos precisando avançar nos impactos e com quem a gente conversa, com quem a gente consegue mobilizar todos esses artefatos para fazer com que esses artefatos, eles tenham mais do que uma função de reiteração da nossa identidade progressista, de esquerda, democrática, e sim atingir aqueles para quem essas referências não são tão amadurecidas, aquilo que muitas pessoas chamam de sair da bolha. Não sei exatamente se eu gosto muito dessa expressão, não gosto de achar que eu vivo numa bolha, mas eu acho que isso é suficiente para todo mundo entender a gente. Então, mais do que preocupado hoje em dia com a construção destes artefatos, mais do que preocupados com a construção dessas ferramentas mesmo, de revisão do nosso passado colonial, ditatorial e assim por diante, eu estou preocupado com o que fazer nesse momento em que nós também estamos sendo lidos, nós estamos sendo lidos em espelhos muito perversos, e tem uma sociedade grande que já esteve muito mais próxima dos nossos valores e que hoje em dia ela está muito mais distante dos nossos valores. E as três chaves com as quais eu gostaria de trabalhar são a ideia de interpretar, a ideia de dialogar e a ideia de reparar. Primeiro, trabalhar com a ideia da interpretação. é certo que os monumentos que nós conhecemos, que estão recheando as nossas cidades, os nossos espaços públicos, eles trazem uma memória injusta, negativa, eurocêntrica, branco-cêntrica, patriarcal, racista e assim por diante. E, neste sentido, eu não julgo, e eu acho um fascínio, na verdade, todo este movimento que existe de remoção de movimentos, de interferência nos monumentos, eu acho que isso faz parte de algumas revisões históricas que são absolutamente necessárias de serem feitas. Por outro lado, eu tenho evitado assumir uma posição que é uma posição de árbitro. Que monumento deve ser mantido e que monumento deve ser removido? Alguns colegas meus, muito bacanas, progressistas e assim por diante, começam a expressar algumas posições que, ainda que eu entenda estas posições, eu não gosto de assumir essas posições. Do tipo, aqui em São Paulo, existe um monumento laudatório aos bandeirantes chamado Borba Gato, que é muito cafona. Ele é um monumento, uma linguagem muito popular. E aí começam a aparecer vozes, elas estão alojadas dentro da universidade, dizendo, olha, o Borba Gato pode tirar, pode destruir. Mas não pode destruir o monumento às bandeiras, porque é o monumento do Brecheret, Ardeco, e aí a gente está entrando em um juízo de valor estético, que eu acho que não é a nossa questão mais importante neste momento, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu não gosto de estar no lugar de quem diz qual monumento pode ou deve ficar e qual monumento pode ou deve ser removido. Eu acho que neste momento quem deve fazer isso são as forças e os agentes sociais que se sentem irritados, ofendidos, silenciados por estes monumentos e vão até o limite das suas correlações de forças para selecionar e fazer a força, a sua própria curadoria dos espaços públicos. Mas a nós cabe, sim, interpretar. Aqui é uma caminhada que eu fiz há algum tempo atrás em torno do monumento às bandeiras, que é um prato cheio, dá para ficar duas horas interpretando inúmeros aspectos desse monumento, em que eu trouxe, ao mesmo tempo que eu trouxe, foi uma encomenda da Prefeitura de São Paulo, em um aniversário da cidade, em que um conjunto de ações estavam sendo feitas pela Secretaria da Cultura, eu trago, ao mesmo tempo, os inúmeros movimentos de incidência sobre este monumento, eu trago obras artísticas que interpretam esses monumentos, como, por exemplo, esse trabalho do Jaime Laureano, que faz uma reconstrução de uma maquete desse monumento com balas usadas pela polícia militar, numa ideia de um passado que nunca nos abandona, de violência, mas eu sou capaz também de trazer a maneira como esse monumento foi mobilizado talvez pela gestão pública mais progressista que nós tivemos, que é a gestão pública da Luísa Erundina, em que o logo da cidade, o logotipo da gestão, era São Paulo para Todos, utilizando aí esta figura deste monumento. E por que ela estava colocada aí? Por mais de um motivo, o monumento, ele traz aí uma abordagem que ela é coletiva, que não tem um herói, e sim uma coletividade, algo que era importante naquele momento, para uma gestão petista, ele traz a ideia do trabalho e do esforço, e que calava muito fundo com a ideia do PT, Partido dos Trabalhadores, a Luísa Erundina, imigrante, e, em destaque, uma figura não branca, que não é uma figura indígena, tampouco, que eu entenda, né? Eu acho que é uma figura negra que está colocada aqui. Há muito pouco tempo atrás, esse monumento era pensado em uma chave muito progressista, ou seja, é bastante recente essa ideia de que esse monumento que evoca o Bandeirante, ele é considerado agressivo e, digamos assim, insustentável, inconvivível a esse ponto. Eu acho muito bacana poder fazer esse tipo de interpretação. Se o monumento está aqui, é ótimo, e se esse monumento, em algum momento, for destruído ou semi-destruído, a gente consegue também fazer as nossas interpretações. Então, essa é a primeira frente de trabalho que me parece que é muito bacana de se fazer. E a interpretação, ela nos permite também fazer um diálogo entre diferentes. O público desta caminhada em torno do Monumento às Bandeiras, ele não era o público, os meus estudantes da Universidade de São Paulo, que todos rezam na mesma cartilha da descolonização e assim por diante. Eram pessoas que achavam o Brecheira e a oitava maravilha do mundo, eram pessoas que achavam, sim, que os Bandeirantes eram figuras heróicas e nunca fizeram essa problematização, e eram também pessoas que estavam inquietas com esse tipo de representação. O título da caminhada foi veiculado como o que fazer com o Bandeirante e não Bandeirantes assassinos, descolonizando o Bandeirante e assim por diante, era mais uma pergunta, e a pergunta também trouxe gente de diferentes lugares. E dependendo da maneira como as pessoas nessas caminhadas, nesses percursos de interpretação, vão reagindo, a gente, como mediador, e vai construindo uma narrativa e respeitando as diferentes posições e sem necessariamente a gente precisar desaparecer, se eximir e não colocar as nossas posições, desde que isso seja criando uma situação de conforto e confiança, mesmo o respeito entre diferentes, que me parece que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa construir na nossa sociedade a partir de hoje. E já entrando aqui na segunda parte, chamada Dialogar, a gente, mais do que, do meu ponto de vista, não é mais do que exatamente, mas uma nova fronteira dos estudos sobre a memória, para além da gente demarcar e delimitar, digamos assim, descolonizar a memória, mobilizar a memória como ferramenta de diálogo entre diferentes, me parece que é algo de primeira ordem, de primeira necessidade. Aqui eu queria trazer uma experiência que eu construí com alguns alunos há alguns anos, Débora é uma colaboradora nossa, é o chamado Coletivo PISA, Cidade e Pesquisa. Quando eu comecei a dar as minhas disciplinas, chamadas Lugares de Memória e Consciência, esse rapaz aí, o Ricardo, que depois virou me orientando, ele falou, professor, eu gosto muito das suas aulas, eu queria trabalhar com isso. O que eu faço? E eu falei, olha, não tem, mas a gente pode inventar. E nós inventamos o Coletivo PISA, que é um coletivo que faz percursos na cidade, interpretando a cidade como um lugar de aprendizado, ao mesmo tempo, construindo pontes entre a universidade e as pesquisas que a gente faz na universidade e a cidade, e terceiro, muito importante também, viabilizando espaços profissionais para estudantes ou profissionais recém-formados. Débora já colaborou em uma série dos nossos percursos. existem alguns coletivos que fazem isso, mas o nosso coletivo, a gente se esforça muito para ser um coletivo profissionalizante. É um coletivo, nós podemos fazer percursos gratuitos, não tem problema nenhum, nós já fizemos muitos percursos gratuitos, mas isso é quando a gente quer fazer esses percursos, porque o nosso objetivo final é que sejam percursos contratados por instituições, por alguém, grupos que queiram mobilizar esse tipo de conhecimento que a gente tem para mobilizar. E para fazer isso, a agenda daquele que nos contrata é muito importante. O nosso maior cliente, ele é o Sesc, que em São Paulo, ele é muito potente, tem muitos recursos, a área de turismo social ama a gente, justamente porque nós fazemos o possível para respeitar os diferentes. Existem alguns coletivos que são mais jovens e mais ativistas, e que trazem esses discursos muito impactantes e que muitas vezes o público, que é o público do Sesc, o comerciário, o ex-gerente do banco, a tiazinha aposentada que chega para um percurso desses como se fosse para uma excursão, para a praia, e quer ver coisas que a entretenham ou entretenham e não está com vontade de receber uma enxurrada de informações decoloniais. e nós nos esforçamos muito para desenvolver técnicas e tecnologias para conversar com todos e com os diferentes. Então, tem sido um trabalho de muito sucesso, tem sido um trabalho, nós estamos, só só para dar um exemplo para vocês, na pandemia em março, que pegou a gente de surpresa, com dez percursos contratados, quase todos eles, pelo Sesc. que os meninos estão realmente conseguindo, de alguma forma, desenvolver técnicas e se profissionalizar com essas atividades. Por exemplo, a Patrícia, que começou com a gente com territórios negros, ela é bibliotecônoma, ela foi muito bacana, porque ela, ao mesmo tempo que foi se descobrindo negra nas nossas problematizações, ela mudou o tema da pesquisa de mestrado dela, agora ela está na Alemanha fazendo uma pesquisa sobre bibliotecas instaladas dentro de memoriais. Ela mudou até mesmo o objeto da pesquisa de mestrado dela. E são muitos esses exemplos de gente que conseguiu fazer suas pesquisas de mestrado, se transformar em percursos, fazer percursos, se transformar em pesquisas, adicionar algumas linhas no currículo lá, de se conseguir ser selecionado para mestrados e ganhar estágios no DPH e assim por diante. Foi muito legal essa perspectiva mesmo da profissionalização através dos percursos na cidade. E para fazer isso, a gente desenvolveu as nossas técnicas específicas, nada de outro mundo, nada que não existia antes, mas a maneira como a gente vai mobilizando e misturando fontes históricas, como, por exemplo, uma facsímile, de um jornal quando foi assinada a Lei Áurea nesse percurso numa rua chamada 13 de Maio, justamente, que está sendo problematizada aqui pela Patrícia. Uma outra ferramenta que a gente usa, que a gente se diverte muito, aqui tem um percurso, uma série de três percursos que a gente foi contratado pelo Centro de Formação e Pesquisa do SESC, um percurso sobre diversidade sexual, um percurso gay, um percurso das lésbicas e um percurso trans, um percurso gay foi coordenado por um aluno gay, um percurso das lésbicas foi coordenado por uma aluna lésbica e o percurso trans foi coordenado por uma aluna trans, e foi muito bacana também esse processo como um processo de formação e de empoderamento, em que a gente usou uma ferramenta de jogo de papéis. Cada participante, era um curso, na verdade, cada participante do curso recebia um crachá com um personagem que é um personagem importante para a história da militância, do ativismo e das identidades gays, lésbicas ou trans em São Paulo, aqui a gente tem a Roseli Rotti, Celso Cury, Renata Peron, Andréa de Maio, Cacá de Poli, e aqui embaixo um vilão que é o delegado, esqueci o primeiro nome dele, é o delegado Riquetti, que era um grande caçador de gays e de lésbicas durante a época da ditadura, então tem essa coisa e as pessoas não sabiam quem eram os seus personagens, a gente foi revelando durante os três percursos e era bem divertido porque as pessoas iam descobrindo e a gente ia falando com a pessoa como se ela fosse ela, é um jogo de papéis mesmo, né, e nesses, a gente tinha personagens, por exemplo, que eram personagens fictícios, a Anastácia, que é uma personagem de um romance da Cassandra Rios, que era também uma das personagens do percurso, uma das personagens era essa Anastácia, que é uma personagem fictícia, interessantíssima, Cassandra Rios, uma grande escritora lésbica, a Anastácia, ela era, vale a pena ler esse livro, ela era uma lésbica que não se identificava, gente, anos 70 é isso, não se identificava com o mundo que estava disponível, que era o mundo das lésbicas, ela achava todas elas muito masculinizadas, ela era rica, ela era aquilo que ficou chamado como, ficou intitulado como lesbian chic, na verdade, então ela tinha um desprezo por esse mundo das lésbicas masculinizadas e ao mesmo tempo a Anastácia era uma serial killer, ela detestava as bissexuais, porque ela falava que ou você era uma coisa ou você era outra, heterossexual tudo bem, lésbica tudo bem, mas bissexual só causava bagunça e confusão e por isso elas mereciam ser mortas, esse é o livro não sou eu falando, é a história da Anastácia que a gente pode contar e contar com esse distanciamento, como a própria Cassandra Rios que é uma escritora lésbica não tinha na década de 70 sequer um vocabulário, um repertório que foi sendo desenvolvido depois para lidar com essas questões, como por exemplo a bissexualidade, as lésbicas que não são masculinizadas e assim por diante, a gente foi passando por diferentes lugares, aqui por exemplo Marisa Correia que era uma das personagens que estava aqui, ela aparecia em um determinado momento, era um percurso bastante encenado esse que a gente fez, aqui ela está explicando como foi feito em 1981 toda uma concentração e toda uma estratégia para a realização da primeira passeata pública de caráter LGBT em São Paulo, as pessoas vinham escondidas e disfarçadas e de repente se encontraram todas na escada do municipal e conseguiram se estruturar e fazer uma passeata que passou pelo Lário da Rocha, pela Praça Júlio Mesquita, são os lugares aqui no centro de São Paulo que em parte a gente passava também nesse percurso. Foi muito engraçado porque as personagens, que são personagens históricas do movimento lésbico que estavam lá colocados, cada participante do percurso tinha um desses crachás, aí é quando a Marisa entendeu que era a dinâmica, ela falou ah, eu namorei com você, eu dormi com você, não sei o que lá e vai dando coisas muito engraçadas quando a gente trabalha com as dinâmicas de papéis. Esse é o percurso trans onde a gente vai passando por alguns lugares como por exemplo a Escola São Paulo de Teatro na Praça Roosevelt onde nós fomos recebidos por uma recepcionista que é a Renata Peron que trabalhava lá e que é também uma das personagens e que de repente ela aparece e também embaixo à direita no Centro de Referência da Diversidade a Bruna Valim nos recebeu e foi muito legal que a gente nesse percurso foi mostrando a população transexual na verdade trabalhando como pessoas quaisquer como mulheres que você não chamaria que não te chamariam nenhum tipo de atenção e era muito interessante porque elas eram também personagens e foi um percurso aí bastante impactante. Aqui um outro percurso em que a gente usou Jogos de Papéis a Paula Ionovic uma historiadora que faz uma pesquisa maravilhosa sobre a região da prostituição que tem uma teve um grupo de prostituição de prostitutas judaicas importante durante várias décadas do século XX era uma excursão a gente vinha de um Sesc no bairro de Santana que era um pouco mais distante do centro de São Paulo e no ônibus cada pessoa recebia o seu crachá escrito em hebraico e tinha um alfabetozinho em Yiddish na verdade tinha um alfabetozinho em que a gente aproveitou esse período de traslado e as pessoas tentavam descobrir quem era o seu personagem aqui está escrito eu não sei ler Yiddish mas Sarah Goldenberg e no final estava todo mundo adorando ser puta ser cafetão então essa ideia de entender o mundo do outro pelo jogo de papel é uma ferramenta que dá muito trabalho mas é uma ferramenta que a gente tem tido muitos bons resultados nessa chave do distanciamento aqui um percurso só para lembrar do tempo tá? ai desculpa quanto tempo eu tenho? acabou meu tempo? já acabou há cinco minutos mas você pode concluir sua fala é para a gente dar tempo de Débora também fazer a apresentação dela que horror desculpem aqui um percurso que a gente fez no obelisco do Ibirapuera que a gente tem essa pessoa aqui que é o Giba que é um PM que faz as visitas guiadas no percurso do Ibirapuera que tem interpretações sensacionais sobre esse lugar e que também causa um estranhamento enorme o terceiro ponto que eu vou passar muito rapidamente é o ato de reparação e uma outra atividade em que eu estive envolvido foi o rebatismo passar bem rapidamente num túmulo dessa travesti muito famosa muito conhecida em São Paulo não amada por todos chamada Andréia de Maio em que em uma parceria com o serviço funerário municipal a gente conseguiu construir o rebatismo do túmulo dela atribuindo nome social quando ela morreu em 2000 isso não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer e uma das coisas mais bacanas foi que o administrador do cemitério a diretora do serviço funerário municipal a doutora Lúcia pessoas que não são especialmente ligadas aos nossos meios estavam lá se sentindo bacanas importantes interessantes esse lugar foi se transformando em um pequeno centro de peregrinação de comunidade LGBT na cidade isso também deu muita alegria aqui doutora Lúcia é cadiga o popó e o diretor do do cemitério então essas são as frentes de trabalho com as quais eu acho que eu tenho muita tenho muita esperança que nós vamos conseguir sair de uma simples construção de um léxico de um vocabulário de descolonização da memória mas conseguir promover diálogos interlocuções que possam incidir realmente no sentido de transformar nossa cidade a nossa sociedade obrigado muito bom Renato obrigado desculpe ter te interrompido de todos nós com a apresentação que o meu papel chato é esse então vou apresentar Débora eu não apresentei Débora anteriormente porque ela teve um probleminha com a internet caiu Débora Neves é doutora em história pela Unicamp mestre licenciada e bacharel em história pela USP especialista em gestão do patrimônio e cultura pela Unify e em investigação inicial e recente pelo Centro Argentino de Informação Científica e Tecnológica CAICIT da Argentina desde 2010 atua como historiadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e suas pesquisas se voltam à compreensão das políticas públicas de memória em São Paulo em especial aquelas relacionadas ao período da ditadura civil militar dá por favor Débora uma palavra Boa tarde Univaldo Renato e Ian é um prazer estar com vocês aqui conhecendo o Univaldo pessoalmente e o Ian a gente já tinha conversado um pouco e o Renato como já antecipou um grande parceiro amigo e não colaborador mas acho que é um parceiro de pesquisa também Renato a gente sempre troca muitas ideias mas como vocês viram eu sou uma burocrata com muito orgulho não tenho nenhum problema em dizer dessa forma porque eu acho que valores para fazer as coisas andarem minimamente dentro da normalidade possível nesse momento então quando o Ian me convidou eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui porque eu já pesquiso o tema da memória e o patrimônio enfim toda essa interseccionalidade que o Renato já antecipou eu acho que fica fácil até falar no final porque Ian e Renato já trouxeram conceitos muito interessantes e que fundamentam aqui a minha apresentação então eu não vou me ater tanto a esse a explicar novamente aquilo que já foi dito aqui mas eu venho me dedicando desde 2008 na verdade quando comecei a pesquisa do meu mestrado do pré-projeto de mestrado a entender como funciona essa representação das múltiplas memórias no espaço público e por uma convergência da vida do universo eu acabei em 2010 começando o meu trabalho na UPPH então hoje eu posso dizer que tem um lugar privilegiado dentro da estrutura do Estado e deste lugar de pesquisa que é justamente pensar nas políticas públicas para esses lugares embora claro sempre do ponto de vista do técnico já que sempre cabe a decisão final aí ao CONDEFAT que é o conselho que delibera pelo reconhecimento de bens materiais e materiais como patrimônio do Estado de São Paulo então eu peço desculpas só por me ater muito aqui a temática no Estado de São Paulo embora a gente esteja falando num congresso da Federal da Bahia e estejamos pelo que eu vi aqui nos comentários com uma audiência de outros lugares do país e também de outros países mas eu peço desculpas porque na verdade esse é meu objeto de pesquisa o Estado de São Paulo é a minha pesquisa embora durante o mestrado eu tenha estudado também as políticas na Argentina bom vamos lá sem mais delongas então eu queria começar a gente pensando aqui sobre lugares ordinários e lugares de memória lugares ordinários que se transformam em lugares de memória e eu trouxe aqui uma cena do seriado The Handmaid's Tale que é o conto da Aya que me tocou muito e está presente no episódio 2 da segunda temporada em que a June que é a principal personagem está dentro do Boston Globe que era um jornal que existia nessa sociedade americana que na verdade foi transformada numa sociedade fundamentalista cristã autoritária e ela era jornalista e enfim estou dando uma introdução aqui sobre o que é a série e ela essa sociedade patriarcal ao extremo entende que parte da população dos Estados Unidos que se transforma num estado chamado Gilead não serve para ser o típico cidadão de bem vamos dizer assim mas sim ser como a Aya ser a Aya que é aquela mulher que serve para simplesmente ser uma hospedeira de um bebê desses homens cidadãos de bem então ela consegue em determinado ponto fugir do cativeiro dela ela vira uma situação de cárcere embora esse estado não classifique dessa forma e eu acho que é interessante a gente pensar isso como o estado transforma o anormal em legal então existe um repertório legal que fundamenta tudo isso e ela em determinado momento consegue fugir desse cativeiro e volta lá para o Boston Globe a sede do jornal onde ela um dia trabalhou se esconde dentro lá do Boston Globe e ela se depara com uma parede com vários ganchos na frente várias cordas na frente em que as pessoas eram enforcadas e fuziladas então essa parede tal fundo aí se vocês conseguirem enxergar a imagem um pouco escura mas é assim mesmo ela está manchada de sangue e de furos de bala então a June quando se depara com aquilo que é um lugar de trabalho um lugar ordinário ela se depara com aquela cena então ela começa a recolher na mesa dos ex-colegas objetos que recordem essas pessoas então fotografias livros canetes enfim crachás e ela cria ali uma espécie de memorial para fazer render homenagem a essas pessoas que foram fuziladas pelo regime então ela criou aí um memorial particular porque isso não tem uma intenção de ser um lugar de visitação pública até porque o próprio Estado impede qualquer tipo de rememoração dessas pessoas que são classificadas como inimigas do regime de Gilead então ela cria esse altar esse memorial esse lugar para lembrar esse lugar de oração e de recordação e como uma espécie de um momento em que ela teve ali em que ela estava tentando salvar a própria vida ela para para relembrar quantas outras pessoas morreram sem ter a oportunidade que ela teve de fugir então essa cena me tocou muito e eu comecei a pensar em como a gente claro já há muitos anos estudando o tema como a gente consegue tornar pequenos lugares e símbolos em lugares de reflexão e aquilo que a gente convencionou chamar de sítios de consciência não necessariamente institucionalizados que a chave que faltou o Renato dizia ali então talvez eu vou vou completar aqui a sua fala Renato e aí vem um segundo gancho os lugares para a memória então quantas memórias cabem nos museus e nos lugares que a gente visita e aí eu trago aqui uma reflexão sobre Bacurau Bacurau também tem uma cena muito tocante que é justamente após lá a batalha dos moradores de Bacurau que estavam ali sob forte perseguição puramente com intenção de caçada não existia ali o estado persecutório institucionalizado mas sim o estado facilitando a atuação de pessoas que vieram para o Brasil fazer safári vamos dizer assim um safári humano e Bacurau utiliza ali o seu museu como um lugar de resistência mas ele já era um lugar de resistência anterior ou seja e o que é mais interessante é que a curadora do museu que é essa senhora que está aqui na frente pergunta a esses forasteiros que eram dois brasileiros do Paraná e uma do Rio de Janeiro se eles não iam visitar o museu de Bacurau e eles dizem que não e talvez se eles tivessem visitado o museu de Bacurau eles pensassem duas vezes se iam tentar enfrentar essa comunidade local porque ali no museu de Bacurau já estava a história de resistência daquelas pessoas então as armas daquelas pessoas que vejam não guardavam essas armas em casa entendiam que as armas eram uma peça de museu ou seja conta a nossa história mas não é o nosso presente não é o que somos hoje não precisamos disso para afirmar nossas múltiplas identidades enfim e o museu acaba se tornando o ponto de resistência no contemporâneo em que aquelas armas voltam a ser utilizadas pela população para defender o seu território a sua identidade enfim e a sua própria existência e essa mancha que tem de mão na parede eles estão lá lavando depois desse massacre todo que ocorre eles estão lavando o chão do museu que está coberto de sangue e ficou a marca lá da mão de um dos estrangeiros que tentava assassinar a população na parede e ela diz pode lavar o chão pode limpar tudo mas essa mancha aqui eu quero que deixe isso foi muito interessante porque mostra que o museu ele não é ou não deve ser um lugar que se refere ao passado mas que nos instrumentaliza no presente e que cujas memórias podem ser continuamente ressignificadas a partir dos acontecimentos do presente e aí agora eu vou entrar no tema que tanto Ian quanto Renato já falaram então vou passar um pouco mais rápido pelo começo aqui para não ser repetitiva mas trazer uma reflexão um pouco mais contemporânea sobre o nosso debate como estamos pensando esse debate sobre os logradouros o patrimônio edificado os monumentos dentro do espaço público ou seja quais são as narrativas de história que estão sendo contadas através desses lugares e quais são as narrativas que estão sendo apresentadas e quase que gritando para que também sejam ouvidas então o monumento às bandeiras como o Renato já trouxe uma boa reflexão sobre como ele tinha um outro significado e aí a gente pode falar sobre o valor que é o que eu vou dizer vou debater um pouquinho mais adiante é um monumento que foi construído em função da comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo embora ele já tivesse sido premiado lá no começo dos anos 20 por uma comissão da prefeitura também mas que não foi construído na época na década de 30 principalmente por conta da revolução de 30 que entendia que essas memórias regionais muito presentes principalmente como forma de evocar a superioridade ou a predominância de um estado sobre o outro e isso não é exclusividade só de São Paulo mas cada estado tem aí a sua narrativa um pouco mais ou um pouco menos mas São Paulo tem essa essa narrativa de ser a locomotiva do Brasil por conta das bandeiras etc então Getúlio Vargas nomeando seu interventor um pouco mais adiante já no Estado Novo entende que esse é um monumento que não deve ser construído porque evoca uma memória não brasileira mas uma memória local que fomentaria talvez a discórdia para um eventual separatismo vamos dizer assim mas aí na década de 50 ele sai da prancheta sai da maquete e vai ser construído ali na região do Parque do Ibirapuera que foi construído também para a celebração do quarto centenário da cidade de São Paulo em 1954 então a gente tem esse monumento dentro de um contexto histórico que como bem disse o Ian lá no começo não é debatido ele está lá tem a presença dele lá mas a gente não não entende muito bem a gente eu digo enquanto sociedade enquanto coletividade o que significa então muita gente nem sabe que esse é o monumento às bandeiras mas sim deixa que eu empurro alguma coisa assim que são os apelidos que deram para esse monumento então o que eu queria trazer é assim o monumento às bandeiras ficou muito mais famoso recentemente mas já é alvo de manifestações reivindicando outras memórias para este lugar há algum tempo então eu consegui mapear aí em 2013 teve talvez a primeira intervenção vamos colocar dentro da década da última década década de 2010 então teve uma manifestação contrária à PEC 215 que lá em 2013 pretendia transferir a competência de demarcação de terras indígenas para o Congresso e tirar essa competência da União e uma manifestação com representantes das comunidades indígenas e mais pessoas da cidade mesmo não necessariamente indígenas fizeram essa manifestação de fronte com o monumento às bandeiras e fizeram as suas fichações então não a PEC 215 e chamando os bandeirantes de assassinos e aí o Renato trouxe uma questão muito interessante que ele fala sobre essa visão do herói que as pessoas foram visitar lá com o Pisa viam os bandeirantes como herói e eu acho que o que a gente tem que perguntar muito mais se está qual é o tipo de memória que se evoca é primeiro qual é o tipo de memória que se constrói então o que é o herói por que o bandeirante é classificado como um herói o herói e mais recentemente outras figuras foram consideradas como heróis e o herói é sempre aquela figura mítica aquela figura que não existe que não tem nenhum desvio de conduta não tem erros não tem falhas ou seja o herói ele é uma mitificação do que é o ser humano então transformar a ideia do bandeirante num herói criar o bandeirante como um herói traz tira todas as contradições e as complexidades do que é de que é inerente ao ser humano então não à toa que o que está sendo questionado não é exatamente ou a obra do brexerê mas a forma como a gente interpreta essa história no presente ou interpretou a partir daquilo que a gente se convencionou classificar como história oficial aquilo que a gente aprende na escola por que eles são heróis e não por que eles não eram considerados uma tropa que veio conquistar território e buscar ouro e que para isso combateu indígenas e utilizou mão de obra escrava de indígenas etc eu acho que essas as perguntas que a gente tem que começar a se fazer então uma outra intervenção que foi feita na lateral chamando de novo os bandeirantes de assassino jogando tinta vermelha sobre os bandeirantes e aí em 2015 teve uma outra manifestação por conta do aumento da passagem do ônibus e também aqui trazendo para a contemporaneidade o que é o que significa o bandeirante sobre a perspectiva dessas pessoas que estavam lá então o bandeirante hoje para essas pessoas é o equivalente a PM que mata todo dia que mata preto e pobre todo dia então é uma é trazer uma leitura contemporânea sobre essa face do herói que é muito presente em alguns grupos inclusive como o Renato trouxe ali a imagem do do apoiador Daniel Civeira é essa essas pessoas acreditam que a polícia tem esse papel de herói afastando essas contradições são inerentes do ser humano como eu disse e aí em 2016 que acho que foi o momento em que a coisa começou a ganhar corpo justamente por conta da manifestação aí muito veemente do então candidato a prefeito e hoje governador João Dória contra a pichação e na noite de um dos debates que teve lá em setembro teve essas duas intervenções que hoje nós sabemos foram realizadas aí pelo Massive Legal Arts que é o MIA é um artista que tem essa intervenção no espaço público de questionar esses lugares canonizados vamos dizer assim mas na época ele não se não foi identificado a gente só teve de fato essa imagem e trazendo sempre o debate como algo que está ligado ao vandalismo e não necessariamente é uma expressão sobre os significados desses lugares e aí a gente teve a intervenção também do MIA no Pátio do Colégio em abril de 2018 que eu acho que foi o grande momento do debate em que ele fez essa pichação na fachada do edifício do Pátio do Colégio que também foi um dos edifícios que começou cuja construção começou ali em função da comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo não é uma igreja original do século XVII enfim e ele traz essa reflexão e essa provocação do Olhar por Nós que é um trecho aí de uma oração da igreja católica uma oração da Ave Maria e que depois ele veio a público dizer que o que o revoltou foi que enquanto a igreja estava lá impecável bonita tinha pelo menos uma centena de pessoas dormindo na frente e por isso ele fez essa intervenção isso trouxe o debate também sempre na chave do vandalismo mas abriu-se uma oportunidade de discutir para além o que significa esses bens o que esses patrimônios esses lugares são considerados muito importantes para a nossa memória a partir daquilo que a gente aprendeu na história oficial por que esses lugares são tão intocáveis e por que a gente afasta as contradições que eles ainda evocam no contemporâneo ou por que a gente continua sustentando esses valores até hoje e aí eu acho que veio o momento de 2020 em que o movimento do Black Lives Matter escancara esse debate que a gente já tem trazido aí no espaço público aqui no Brasil pelo menos vamos dizer assim desde 2013 então algumas notícias que saíram nos jornais logo depois do movimento do Black Lives Matter que o Ian também trouxe aqui a derrubada lá da estátua do Edward Colton lá em Londres enfim depois teve um movimento na Bélgica que também tirou uma estátua de um traficante de pessoas escravizadas da Bélgica mas a questão toda é por que a gente só consegue trazer a qualificação e a qualidade do debate a reboque do que vem de fora a despeito disso que eu vou trazer essa reflexão um pouco mais para o final a gente tem aqui dois projetos de lei que chamaram muita atenção o primeiro é o projeto de lei 404 de 2020 de autoria da deputada Érica Malunguinho que pretende proibir homenagens novas homenagens a escravocratas e eventos históricos ligados ao exercício da prática escravista aqui no estado de São Paulo e também uma revisão de lugares já conhecidos e nomeados dessa forma e o outro é o projeto de lei 527 de 2020 que veio depois como uma vamos dizer uma contranarrativa ao projeto da Érica Malunguinho que é do deputado Gil Diniz que propõe a proibição de homenagens a terroristas guerrilheiros partícipes da luta armada genocidas defensores do nacionalsocialismo do nazismo e do internacionalsocialismo ou seja ele coloca tudo dentro do mesmo pacote colocando termos que a gente tem dificuldade de classificar e que é muito perigoso que pode trazer inclusive a criminalização de movimentos sociais então vejam que o embate começa agora a sair só da esfera do monumento e do espaço público e começa a entrar num embate do legislativo então esses dois projetos de lei vieram para mim como técnica lá do CONDEFAT da UPPH para manifestação técnica o que eu Débora como técnica entendia sobre esses projetos de lei e aí eu trouxe primeiro eu vou me ater a análise do PL404 porque é o que nos interessa nesse debate mas depois a gente pode debater o outro projeto de lei que é o que não nos interessa neste momento aqui porque eu quero conversar com vocês mas enfim eu fiz a minha manifestação técnica dizendo que eu era favorável a esse projeto de lei desde que fosse criado alguns mecanismos de consultas públicas em que a gente pudesse desenvolver aulas públicas e audiências públicas com as populações diretamente afetadas por essas eventuais modificações de nome para que a gente pudesse tornar o processo mais democrático possível e depois isso foi nunca tinha acontecido isso antes mas porque esse tipo de consulta aos órgãos do executivo é muito comum por parte do legislativo então eu já me manifestei sobre uma série de projetos de lei mas esse curiosamente foi encaminhado para debate no conselho pelos conselheiros foi algo bastante diferente daquilo que vem sendo praticado até então dentro da UPPH e do CONDEFAT e aí ficou a cargo de dois conselheiros o Vitor Hugo Mori que é arquiteto do IPHAN representante do IPHAN no CONDEFAT e do André Luiz Santos Nakamura que é procurador do estado de São Paulo representante da procuradoria geral no CONDEFAT e eles eu trouxe três trechos aqui do parecer deles para a gente poder refletir sobre quais são as perspectivas e esse parecer foi aprovado no CONDEFAT foi como uma manifestação oficial não só desses conselheiros mas do órgão de preservação em si então lá eles falam em algum determinado momento nesse parecer eles falam o seguinte que a proposta de criação de uma criação permanente composta por membros do Legislativo Executivo Sociedade Civil para julgamento de status e aí eles é que atribuem esse nome esse adjetivo como bem criticou o ex-conselheiro professor José de Souza Martins que não participa do conselho eles estão citando um artigo que José de Souza Martins escreveu em que pese a nobre intenção de apagar um passado que nos envergonha pressupõe o afastamento da memória porém esse mesmo conceito de afastar dos olhos de hoje as lembranças nefastas do passado foi o equívoco cometido pelo ato de 14 de 12 de 1890 do ministro da Justiça Rui Barbosa veja a gente tem uma série de questões muito complexas aqui a gente está comparando um projeto de lei que está sendo debatido dentro da Assembleia Legislativa por representantes eleitos da população a um ato autoritário e arbitrário de uma pessoa que foi o Rui Barbosa de queimar os arquivos da escravidão então eu acho que tem uma falsa simetria aí da proposta eu acho isso bastante perigoso inclusive e aí continua a criação de qualquer entidade ou criação ou comissão permanente com o objetivo de retirar afastar esconder ou destruir quando não foi possível o seu deslocamento não pode ser aceita o CONDEFAT é por princípio o órgão de defesa da memória e se posiciona totalmente contra qualquer ato tendente à destruição de monumentos históricos a defesa da memória difícil ou prazerosa é a nossa missão institucional anote-se que a preservação de bens que representam a história do Brasil não tem significado de celebrar ou apoiar qualquer prática de racismo ou discriminação a preservação do patrimônio histórico significa preservar a história do Brasil marcada por fatos louváveis e outros censuráveis como a escravidão preservar a história é uma prática necessária para sempre lembrar ao povo tudo que aconteceu no passado inclusive os fatos lamentáveis da história para que nunca mais ocorram então vamos lá a gente tem alguns outros pontos aqui também a levantar sobre esse parecer e sobre essa posição institucional do Conselho quando fala que é que a gente quando se preserva um patrimônio não significa celebrar ou apoiar a prática de racismo ou discriminação e é claro que ninguém vai fazer a preservação nos tempos contemporâneos vamos dizer assim celebrando esse evento mas quando a gente olha para a lista de bens tombados pelo menos aqui do Condefat e a gente vê que sei lá talvez um terço desses bens são representativos justamente da escravidão ou seja de fazendas de café e das casas dos barões que enriqueceram as custas da exploração da escravidão pode-se até ser que não se pretenda louvar esta memória mas é este valor foi a partir deste fundamento da nossa sociedade brasileira que está se reconhecendo os valores dos bens ou seja o patrimônio está reconhecido seja por por um valor arquitetônico ou um valor paisagístico está relacionado a essa história e qual é a história que geralmente foi contada pelo menos até os anos 80 sobre estes bens que estes bens eram representativos da nossa expressão arquitetônica da cultura do nosso povo portanto ainda que não haja a intenção de celebrar ou apoiar há muito a pouco quase nenhuma discussão sobre quais valores esses lugares foram preservados são evocados e eu juro que estou terminando antes que o Nivaldo me chame a atenção e aí por fim eles citam lá para justificar a sua manifestação o Jacques Legoff e fala pregar o esquecimento da história é uma manipulação da coletividade conforme lição de Jacques Legoff aí cita lá história e memória do Legoff em que abre aspas tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes dos grupos dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas os esquecimentos e o silêncio da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva e aí eles seguem a partir das reflexões deles que apenas os regimes totalitários querem apagar a memória histórica sem a existência de marcos históricos que lembrem a sociedade de todos os fatos ocorridos inclusive mais censuráveis e lamentáveis a memória coletiva se apaga e abre-se a possibilidade de manipulação da sociedade possibilitando fazê-la incidir nos mesmos erros já perpetrados ao longo da história então assim a memória de fatos históricos e os bens culturais que os representam devem ser sempre preservados o condefate não apoia qualquer ato tendente a suprimir esconder ou destruir monumentos de quaisquer objetos históricos os bens de valores históricos devem sempre ser preservados ficarem à vista de todos aí eu queria por fim trazer uma reflexão final de que esse clamor pelo debate e aí não precisa ser necessariamente a destruição ou a substituição dessas estátuas enfim mas está se trazendo aqui à tona o debate quem está fazendo isso não são as classes grupos indivíduos que dominaram ou dominam as sociedades históricas é a população portanto querer trazer um projeto de lei de novo feito por uma deputada negra mulher transgênero eleita por um partido de esquerda tentar trazer esse paralelo com o regime totalitário além de ser descabido chega a ser desrespeitoso com a memória das pessoas que estão reivindicando a sua própria memória no espaço público uma das notícias que eu trouxe das manchetes que eu trouxe ali anteriormente aponta que só 3% dos monumentos na cidade de São Paulo representam a população negra no estado de São Paulo portanto a gente não está falando aqui de um movimento que o estado está fazendo para suprimir o seu próprio crime esconder o seu próprio crime como foi feito por exemplo com a anistia e quem mais senhor memória da esquecimento do que os próprios órgãos de preservação são os órgãos de preservação que batem o martelo para dizer se algo vai ser tombado ou não e muitas vezes quando não há o tombamento esses alguns lugares desaparecem deixam de existir então existem vários problemas que podem ser apontados nesse debate e aí por fim aqui a gente falando aí sobre essa questão do revisionismo negacionismo e apagamento o patrimônio o espaço público o patrimônio no espaço público os monumentos são configuram aí um campo em disputa permanente então recentemente o STF a semana passada concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal claro que num outro contexto aí está falando sobre uma família que pediu o direito a esquecer uma tragédia que aconteceu com um membro da família que foi assassinado mas o que a gente está querendo discutir aqui é que por exemplo tudo está ligado ao valor que se atribui a esses espaços então a permanência ou a retirada desses bens e desses monumentos do espaço público como aconteceu ontem por exemplo com a retirada da última estátua do Franco lá da cidade de Melilla na Espanha na verdade um território da Espanha no norte da África o que está se discutindo aqui não é um apagamento da história mas sim ressignificar os valores que a sociedade entende como sendo fundadores da sua civilização então o que se reivindica quando se pede a retirada das estátuas ou por exemplo o tomamento do ECOD que foi um estudo que marcou a minha carreira e a minha vida pessoal inclusive que foi determinante para muitas coisas que eu estudo até hoje o que estava se pretendendo ali obviamente não era louvar a ditadura militar mas trazer deixar exposto ali os crimes cometidos por esse Estado que hoje reconhece que cometeu aquelas violações mas quer dizer que reconhecia em 2014 mas que o Estado hoje brasileiro já entende que aquele é um espaço não para a gente repudiar o que aconteceu mas sim para louvar o que aconteceu então essas ressignificações e os valores mudam os valores não são estáticos então eu acho equivocado a gente querer tratar uma reivindicação popular que é legítima com qualquer tipo de ato que partiu unilateralmente dos Estados seja lá do Rui Barbosa seja dos regimes totalitários seja da ditadura civil militar aqui no Brasil ou em outros lugares da América do Sul por exemplo então o que a gente precisa é ter coragem para a gente se questionar por que primeiro que nossos debates só se tornam públicos efetivamente ganham o espaço público quando existe um debate no exterior por que que a gente está sempre a reboque do exterior segundo por que que a gente e aí eu digo a gente do campo do patrimônio ainda tem tanta gente refratária a debater e rediscutir quais são os valores que nós estamos reconhecendo né então eu acho que eu trago acho que a gente tem que sempre entender esses movimentos pelo menos na minha perspectiva como questionamentos oportunidades de questionar e aí como bem disse o Renato não é se posicionar a favor ou contra mas entender o que está sendo reivindicado e pensar as múltiplas possibilidades que a gente tem para debater isso com qualidade longe de conceitos muitas vezes que já não se aplicam mais ao momento que a gente vive então é isso muito obrigado Débora pela excelente apresentação muitos comentários elogiosos muitas reflexões aqui não houve perguntas até agora mas e o tempo também a gente está com um tempo bastante avançado já estourou o tempo oficial temos aí cinco minutinhos para as considerações finais eu queria só trazer duas reflexões aqui que eu acho que são importantes a primeira é da importância da intervenção prática a operacionalidade dessa discussão que a gente está colocando aqui as discussões da academia tendem muitas vezes a ser fechadas no ambiente acadêmico e talvez pelo fato de você serem praticantes atuam nas instituições de preservação você é servidora da instituição de preservação do estado de São Paulo e An trabalhou muitos anos na nossa estadual da Bahia Renato tem toda essa atuação militante que ele bem mostrou aqui a relação direta na ressignificação desses elementos ligados a histórias apagadas o que se tentou apagar eu queria destacar isso porque eu acho que essa mesa traz esse papel também da reflexão teórica de pensar o significado desses elementos desses lugares desses espaços e mostrar a importância de ressignificá-los e aí entra na segunda reflexão que eu queria trazer que é a seguinte é muito óbvio para quem é progressista essa palavra progressista foi usada muitas vezes que é preciso que Andréa de Maio tenha direito a ter no túmulo dela o nome que ela escolheu que representa a vida que ela optou por ter ou que ela escolheu ter é muito óbvio que não se pode apagar a presença a contribuição dos afrodescendentes nas nossas cidades mas tem situações em que mesmo entre os progressistas a gente ainda tem um espaço aí muito polêmico e eu queria que vocês por exemplo eu lembro num encontro de especialistas em patrimônio uma discussão sobre a pichação na igreja da Pampulha a igreja da Pampulha o pátio do colégio ele foi reconstruído então o pessoal do patrimônio tem um pouco de rejeição a ele porque é um falso histórico mas a igreja da Pampulha é patrimônio mundial é monumento da nossa arquitetura moderna que é o máximo que nós conseguimos fazer nos últimos 100 anos pode pichar a igreja da Pampulha ou não pode ela é um bem imaculado ou a pichação o picho é a forma de trazer visibilidade para determinadas demandas é trazer um olhar da visibilidade da amplitude de olhar para determinadas situações e determinados atores sociais que não tem espaço então mesmo entre os especialistas progressistas digamos assim tem situações que deixam não é exatamente patrimônio sensível mas são tentativas de deslocar o olhar e de atribuir novos significados ou pelo menos novos papéis aos monumentos já consolidados aos monumentos já reconhecidos um pouco como o picho do pátio do colégio que você mostrou eu acho absolutamente justo que se pichem aí dizem ah, então tem que pichar com autorização de três instâncias registrada em cartão aí não é picho aí é outra coisa se você regulamenta então nas palavras finais eu queria provocar vocês para essas para essas discussões assim dá dois minutos para Renato e dois para Débora e dois para Ian para que vocês encerrem obrigado foi excelente está sendo excelente e os comentários aqui vocês podem ver que são todos relatando a importância ressaltando a importância das reflexões Débora está com o microfone aberto já pode começar então vamos lá vou poder dar síntese que me falta primeiro eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês e agradeço quem está assistindo e os comentários eu estou aberta deixei meu e-mail no começo lá estou aberta a sempre debater e conversar enfim é isso acho que a gente só vai sair desse limbo que a gente está vivendo com muito debate muita reflexão e sem brigas internas dentro brigas no sentido da flagelação mútua dos campos que pensam o patrimônio mas primeiro eu acho que a gente não tem que pensar se pode pichar ou não pichação acontece é isso eu acho que a gente tem que entender o que leva quais são os motivos que levam alguém a pichar determinado espaço muitas vezes é apenas o ego mesmo a visibilidade por isso que cada vez os pichadores picham mais alto em lugares de mais visibilidade não é o caso dessas manifestações que eu trouxe aqui e que Renato também trouxe e também Ian trouxe está sendo discutido aqui é deixar de canonizar espaços que sempre foram considerados sacros não são sacros necessariamente então também é uma falsa simetria comparar a pampulha com o pátio do colégio não porque o pátio do colégio é uma reconstrução é um falso histórico mas sim qual foi a motivação que levou a essa manifestação por meio do picho então acho que é isso que a gente tem que pensar e de um modo geral é isso acho que a gente tem que cada vez fazer proporcionar mais debates porque eu sou uma pessoa que tem muito poucas certezas na vida e eu gosto sempre de ouvir os outros para acrescentar e eu pensar e refletir e até muitas vezes mudar de opinião mas é isso Obrigado Débora Renato Muito rapidamente depois de agradecer também ao convite essa questão que muitas vezes é colocada o picho pode não pode eu escapo dessa questão para mim faço tudo que é possível para não ser o árbitro e um curador de cidade eu parto do princípio de que tudo que acontece na cidade tem legitimidade para acontecer e eu acho que a gente começa a ter problemas quando algumas pessoas e não são pessoas quaisquer na verdade normalmente não são pessoas que vem desses segmentos que são mais vulnerabilizados assumem esse lugar que é totalizante que é normativo que é de arbítrio dizendo o que pode e o que não pode fazer mesmo quando estão defendendo discursos que são historicamente progressistas eu não entro neste lugar já há algum tempo não entro aliás acho que eu nunca entrei e de algum tempo para cá eu tenho explicitado essa segurança de que uma das dívidas que a gente tem com uma sociedade tão excludente é aquela de que nós que estamos nessas posições que são posições de voz e a universidade é essencialmente este lugar de voz mais até do que os órgãos de preservação do patrimônio histórico temos que ter voz e temos naturalmente que ter nossa posição ouvida e sentida e temos obrigação responsabilidades e direitos de ter a nossa opinião sobre tudo eu não estou acompanhando esse movimento obrigado obrigado Renato e Ano vou pedir para ser muito breve porque já avisaram aqui que o tempo estourou suas últimas considerações tranquila eu só queria agradecer a participação de vocês o convite surgiu a partir da minha pesquisa e foi muito legal bater esse papo aqui agradecer ao público também que está aí dando essas contribuições e quem sabe uma próxima a gente discutir um pouquinho mais queria agradecer muito a Débora Renato e a todos que acompanharam aqui mais uma vez a Jefferson e Vitória pelo apoio aqui no backstage e dizer que precisaríamos de muitas horas como dissem aí para a gente conseguir aprofundar essas questões mas eu acho que colocar as pessoas para pensar para refletir já é uma contribuição e é papel da universidade também então muito obrigado Renato muito obrigado Débora Ian e até a próxima boa tarde Alô? Alô? Consegue me ouvir novamente? A chamada havia caído Estou numa espécie de entrelugar na duplicidade de viver em meio a tal modernidade da cidade grande e ao lugar tradicional indígena que está em mim A forma como me expresso experimento e adapto as possibilidades urbanas são atravessadas pela conserva de minha origem do chá O meu povo no final da década de 1980 teve uma parcela do seu território tradicional e untado pela construção da hidrelétrica de Itaparica O não indígena acreditava ouvir os lamentos do rio como se ele necessitasse de sua ação modernizadora velho chico idílico chorar a lagos sobre a terra que nos era sagrada hoje vivemos principalmente nos limites dos municípios de Rodelas e Botirama mas originalmente ocupávamos um complexo de ilhas em especial a Ilha da Viúva houve um processo doloroso de desterritorialização que provocou fissuras irremediáveis nos meus antigos bibliotecas de pele rugada e cabelo branco que ancoram nossas histórias origens repetidamente relatam fatídico episódio com suspiro de descontentamento e revolta a colonização se alimenta do sangue de nossos parentes mortos que lutam por suas terras não como a propriedade mas como um lugar sagrado não há como falar melhor disso se não for a partir dos olhos indígenas que veem todas as atrocidades cometidas a ferro pólvora e ódio a palavra indígena quer dizer o lugar em que vive gerado dentro da terra que ele é própria esse lugar não é uma propriedade mas um território fundante de nossa existência a terra não nos pertence mas sim nós a ela ser indígena vai muito além de características predeterminadas a branquitude em sua hegemonia define superficialmente para paralisar oprimir arrefecer definir nos congela no tempo validam a errone ideia de que somos povos do passado mas os de o que não somos oferecemos interpretações de mundo não predatórias da natureza nas trocas de vivências contribuições futuras de subjetividades e relações sociais que aproximem os não indígenas da terra colocando em grandes caixas tentando traçar o que somos para mantermos em suas comodidades coloniais fazem perpetuar a nossa não subversão o maior obstáculo que enfrento para além é não deixar que ocultem minha ancestralidade e referências o apagamento da cultura indígena vai muito além da desterritorialização é um projeto arquitetado há muitos anos que tenta colocar extinção o ser indígena em sua amplidão de saberes cosmologias e ancestralidades nas opiniões de alguns eu deveria voltar para o mato nos elogios sou exótico para outros eu não sou mais indígena pois sucumbi à sociedade ocidental nossa ambição é reverberar conhecimentos para operacionalizar melhor as inter-relações com as pessoas não indígenas afastando as intervenções tutelares do estado descolonizando saberes e práticas institucionais socialmente aceitas faça com que isso seja mais que um alerta torne ação e aí e aí que fornece